Aqui no Viva tem espaço para todos os tipos de pai. O pai coruja. Meu filho querido, adorado. O super protetor. Meu filho não se casa se não tiver um dote do tamanho que ele merece. E até o descolado. Não, que isso, ele vai subir. Vai subir não, eu faço questão de conhecer o rapaz. Tratar ele bem. Viva a todos eles. Viva o mês dos pais.